Tem alguém gravando? Tô Mas pode falar, pode agregar valor ao vídeo, hein Pode falar, véi Arame farpado, ok Eu cuido da porta Arame farpado, colocado Aí não precisa, cara, não é bomba Isso é simples, os caras entram por ali Por onde eles estão? Atrás? Não mete a cara, não mete a cara, é Glass, é Glass Mano, acho aqui muito difícil defender, velho Acho muito difícil Tá na janela de Glass, ô Didi Nossa, e essa câmera do outro? Dois ainda Tá aqui, ó Nossa senhora Tá na escada É muito ruim aqui, mano Acho muito ruim Vou sair Valeu, cara, boa morte Tchau Tá lá dentro já, hein Galera, me deu aqui Matei mais um Alguém me salva? Não? Tudo bem Pode ir aí, pode ir Não sei, olha pra trás Atrás tem buraco, Gelli Sai, 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 Didi Eu tô vendo Vai, 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 vai Ó o drone, o drone, o drone ali na frente O drone ali na frente Ai, cara aí, cara aí, cara aí Resta um agente inimigo vivo É esse aqui, Didi? Quem te matou, Didi? Valeu Tá onde, gente? O cara tá ali colado Pareceu na janela Pô, o cara tá ali colado Pareceu na janela Pô, o cara tá ali colado Lindo lá da escada, viu? Aí, caralho Lindo lá da escada, viu? Aí, caralho Ah, agora que eu tô morto Eu mato filha da puta, né? Longe pra caralho Ai, se fuder Eu soube a tira de ser morto lá Tá louco, amigo Que agressividade, cara Ô, amigo Tá gravando essa merda? Ou Muito obrigado, cara Foi nesse que você me ajudou, cara Tá sim, tá gravando Vai dar rede no meu vídeo Vai mandar eu tirar o celular também? Isso, pode postar Não, eu falo palavrão mesmo Que foda Vai tirar o meu vídeo do ar também? Hein, Didi? Engraçado, né? Agora ele tá Ah, engraçado o quê, já? O que tem de engraçado? Não dá strike, não Obrigado, Jelis É foda Precisamos resgatar o refém Pô, nega, é falsão pra caralho, né, véi? Só pegar um hack É falsão Seu pinta é... Caralho, que saco, moleque Porra Fake é o caralho Ó, ó, ó Acho que é lá embaixo Onde a gente tava, galera É sim Nossa 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 Vendedor de avô Faltam 10 segundos Cinco segundos pra inserção Refém localizado Refém localizado Refém encontrado Refém localizado Nossa Nem tinha percebido Que ela é refém Que não? Normal, né, Jelis? Opa Tá lá em cima do outro lado Tem um cara fora aqui, ó Jelis, tem um cara aí na ponta Que ponta, meu parceiro? Não, não tá mais Não tá mais Ah, meu drone Tá na esquerdinha aí da porta, Jelis Cadê você? Lá na outra porta aberta Os inimigos atiraram no refém Boa Só não deixar reanimar Só não deixar reanimar Os inimigos reanimaram o refém Boa Destruíram a câmera aqui? Destruí Puta merda No mesmo lugar que a gente tava, né? Sim Eu tô enchendo só com eles aqui Com o Ah, bosta Acabou no drone Merda Mano, eu tô quase entrando lá Foda Ah, tem nego em cima Marquei, marquei, ó Marquei, ok Tem nego em cima ou já mataram? Jelis, cuidado que é refém, tá? Boa Quebraram a câmera aqui? Cadê o? Cadê o? Cadê o? Ai Pode ser morrer, ô hero Fala, demônio Calma Ah, aqui na recepção Caralho, dá um oi de viado Ó, o cara tá aqui dentro, mano Ele tá no cantinho, Didi Não, Didi, no cantinho Não, Didi, embaixo É embaixo de você Indo pra baixo Aí, ó Aí, olha pra baixo Aí, tipo aí Tipo nesse matinho aí Ah, sem jeito Ele tá lá Não sei se vai achar ele por aí Mas ele tava aí E tanto é que ele me matou por trás Me dá cobertura Recarregando O Doc e a Valkyria tava lá dentro Só o Doc e a Valkyria A Valkyria tava lá dentro Fala, Chapolin Que que foi? Oi, Chapolin Esse é o meu nome Verdadeiro Viu a câmera ali, Vini? Viu? Eu tô ririnha, cara É nóis, moleque Então, fala pra ele, né? Ai, eu falo O que ele é onde? O que ele é na direita ali O inimigo sobreviveu Carregando munição Já foi, já foi, já foi, já foi Caralho, viado Já foi, já foi Oi, foi, foi Tu tava de quê? Abri, Lavin Ah, não Não entendi, meu parceiro Tava de capitão, velho Ele quer saber qual é o caso Que você tava jogando Tá, é porque Aqui tá bugado Não dá passamento Eu tava de capitão Aí, aí, ó Tá aí, tá aí Nossa, esse dia eu tô zoado, hein Aí, cara Aí, cara Ah, não Cozinha me matou, mano Que lixo, cara Da onde? Fude, mano Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí Não, aí, cês me fuderam, velho Tá pro lado direito, aí Por lá Nada a ver, mano Porra, aqui Esse tio, gente Atrás das máquinas Atrás Atrás Aí, aí Aí, aí Porra, velho Mano, eu tava com 30 de vida, filhão Era pra nem eu ter ficado acordado, filho Caralho Ele tá um de cada lado, parceiro Ops Morreu XD Ai, ai Caralho, tô malzão, hein Porra Pra manter o refém em segurança Fortifique a sala Pô, de novo? Caralho, só tem essa porra Tua sala aqui também Que merda Hora de reforçar a proteção Tô teu irmão, não Fala pra ele Tô teu irmão É, vou falar É que eu tô com a força, né Sou Sou Não, não Pache Ah, vou reforçar lá atrás, mano Reforça aqui, ó Reforça aqui, eu acho Tá bom Caralho Hoje o nego tá piado Onde o nego tá piado Onde o nego tá piado Tem alguém sem colete, hein Galera, ninguém tem arame por aqui Por acaso Porra, o filho da puta fugiu com o drone Achei você Eita, tudo dois reforços ali, ó Nem fecharam as portas aqui, mano Nem fecharam as portas, mano Caralho Nasceu o GT maluco ali Tem outro aí, Jélio, não? Tem não, mano Quem tá sem colete? Mas tem uma parada que tinha aqui, mano E olha lá, mudaram o cenário do jogo Eu ia falar um negócio aqui, mas é muito pesado Deixar quieto Será que daqui dá pra ver meu pé? Ai, mano Para de dar bola pra esses caras Puta que pariu Cara chato, velho Caralho Parece Deixa ele atirar, Jélio Não bota a cara, Jélio Ele vai morrer, ó Ela tá te pescando, velho Ó, ó, ó Viu? Aperta um monte Eu acho que tá Tá entrando aqui pela frente Eles vão fazer o mesmo esquema de novo Nossa, esse Chapolin é ruim, hein? Puta que pariu Pô, Chapolin, aí não dá Tá aqui atrás, tá aqui atrás Brincadeira Morreiro, tá aqui atrás já Tem ó, aqui atrás Blackbird embaixo Ele foi morto Câmera, ele foi tudo Repondo munição Morreiro de alguém Morreiro de alguém, cara Ai, merda Ai, merda Câmera, bosta dele, hein? Show Ai, Lango Cuidado com a janela, aí Só não morre, galera Ah, ele tá de cima Ele tá lá em cima Eu vou correr daqui É, expulou, expulou Vai entrar, vai entrar O bichinho tá lá atrás Ai, caralho Poxa, ele olha na porta ali Preparei o ninho Ninho a postos Puta, belezinhas posicionadas Precisa de doc, Vini Caralho, viado Blackbird é foda Não tem como, mano Porra, é foda Filha da puta Caralho Tá aqui já, Gigi Tá aqui já Do meu lado Do meu lado Do meu lado esquerdo Ó pra trás Ah, não Não, acertei a cabeça Eu acertei a cabeça, mano Certeza absoluta Mano, eu acertei a cabeça Daquele cara, velho Eu viro, você tava na minha câmera Eu acertei a cabeça Daquele cara, velho Tenho certeza absoluta, mano Não, não tem nenhuma arma Arma que mata Blackbird, porra Tu tem que pegar ele pelo pé Não, porra O escudo dele tá mó zoado, velho Ah, tem que atirar certinho No escudo pra quebrar Antes que ele te mate Pô, mas eu atirei No escudo dele Aí que tá Ah, mas tem que sentar Pouco, mano Muita bala Porque daí já quebra e mata É, mas se o cara Se é confronto direto Ele ganha Sim Ah, mas essa é a vantagem dele Filha da puta Chato pra caralho Só não dá bola, velho Mas, mano Na moral Eu acertei Eu acertei A cabeça do cara, velho Ah, pelo menos Eu sei que eu matei o meu Eu também Precisamos encontrar o refém A gente tá falando aqui De Deus, cara Você vai falar de pinto, cara Ah, isso é lugar Pra falar de Deus, porra Tá falando em vão, né Também é uma coisa que nada Então, porra Que coisa que é Você também Coisa, cara Obrigado Que isso, velho Cara, mó nichão Tá aqui embaixo não, hein Em cima É em cima É o mesmo lugar lá, velho Não, porra Porra, a gente só jogou Em um lugar E quando eles pegam Eles pegam o lugar difícil Se fuder também Incessão em 5 segundos Refém encontrado Ativando o drone Porra, que merda Viu, mano Esse cara pegou O lugar maior Da hora Pra defender, mano Porra Caralho Caralho Destruiu o sistema De defesa ativo Atirando em uma vida Qualquer Porra, essa foi pica Ó, já destruiu os Bem de tigai, mano Quem quiser abrir Quer dizer, quem não Só o de dificuldade O que a gente tá fazendo Aqui embaixo, mano Acabou aqui de cima O cara, amigo Amém Amém É, amigão Aí não Me dá cobertura Recarregando Tinha que abrir Aqui de cima Preparando Trouxe Boa, Gério Boa, Gério Não pode falar, né, moleque Não pode falar Ué Você abriu Mas o quadro ficou ali Ah, tá Pegou o Kido Que me matou, hein Ué, mano Por que tá acontecendo isso É, eu não entendi também Mas essa porra Ué, cara Eu mandei a parada lá Não foi não Ah, rirou na moral, velho Filho da puta Atira Atira, Vini Não, ele passou Não consegui acertar, cara Passou de novo, mano Ele tá passando Espera aí Caralho, mano Esse rirou é muito jumento Tá com choque, Gigi Tá com choque Ah, tá Tá mirando, hein, Vini Tá mirando Tem um Tem um aqui, ó Correiro Não, quem jogou essa flecha Essa fumaça Sei lá Um rirou, com certeza Mas eu falei que tinha destruído essa parada ali, mano Não, destruí três, porra Oxe Ah, eu vou descer pra casa Isso tudo, tá aí Porra, esse chapolim é muito ruim, mano Não viu que o moleque é uma criança Doze anos Último inimigo sobrevivente Tá nesse corredor aí, Vini A esquerda A Valk, ela não tá no objetivo Ela vai passar aí, meu Não, você morreu, Riro Fala Tá aí mesmo Atrás, atrás Corredor Vai pela portinha Vai, vai Tenta dar a volta, não Vai, Vini Mano, o Didi tem que me ajudar aqui, velho Ela chama até pelo apelido, parceiro Ué, mano Tô marcando a outra entrada aqui Pra ver se ela corre pra cá Abre aí, abre aí, Didi Aí, caralho Acertou pra caralho, mano Ai, caralho Vai, não, Didi Mata, Didi 10 segundos, 8x Boa Joga muito, tudo dia Calma, filha Eu saí porque minha munição acabou, cara Tá louco? Como é? Vou tampar isso aí na mão com ela A gente correndo no desespero Não, desespero não, pô Minha munição acabou, cara Tava no desespero sim Vai se foder, lixo Que desespero? Vai tomar no cu Profissional Vai se foder Cara, lixo, mano Desespero Claro, pô Rob Jair, não vai de fio, Gi É refém, meu amor Didi Chatão, véi Claramente, Didi Calma aí, calma aí Deixa eu atender aqui Alô? Ai, caralho, véi Não, não, Pain, porra Para encher meu saco, caralho Não, não Aqui não tem Black Dragon na história, cara Não, não vou entrar Não, não quero Não quero ser profissional Chega, eu gosto de jogar casual Tá bom, tamo junto Valeu Não encher meu saco Não me ligar mais hoje Tô cansado já, porra Porra, Pain, me liga toda hora, mano Porra, Pain, mó lixo, né, Didi? Caralho Fala aí, Didi O time que você entraria, véi Se eu te ligasse Qual o time que eu entraria? É Confirmado Ah, não Eu faria o meu próprio clã, cara Tá doido, não Também acho, véi Isso é muito melhor Eu vou Eu colocaria 5 computadores Um do lado do outro Jogaria 5 contas no mesmo tempo Caralho Joga muito, véi Aí você ia deixar um parado na base Enquanto você matava É, aí eu rushava Aí eu perdi Aí eu voltava Pegava outro, entendeu? Entendi Mas geralmente eu levo Todo mundo com uma conta só Sem problema, não Ai, caralho Me dá cobertura Recarregando O que é isso, cara? Tá maluco, velho? O Hero Caralho, olha o Hero E aí, Hero? Olha o Hero, cara Caralho, é o Beast Box que ainda tem essa merda Porra, né? Fica dois anos sem jogar essa merda E aí ainda tá Olha isso E aí, você não consegue fazer nada, Hero? Aqui não Nossa, bugou, Hero? Porra, na última rodada Que risco Ai, nem como tirar ele dali de dentro, mano Tem não, mano E por onde você entrou, Hero? Aí, nem dá pra acertar ele, mano Foi por aí mesmo Você fica bugado É dentro Aí tem um, tipo, um cenário aí dentro Ou não tem nada? Pera aí Ah, fica transparente Foi avistado por onde? Tem câmera aqui, ninguém viu? Ah, vambora? Ah, vamo, né? Foda-se o Hero, deixa ele aí Trouxe Pois é, era É no mesmo lugar anteriormente, né? É Eu não sei nem o que eu subi, meu Deus É aqui na ponta, na frente aí Ô, Hero, atira em mim Não, aí acerta Acerta, acerta Acerta? Acerta Então, não tem como subir de andar e atirar nos caras, não? Deixa eu ver se eu consigo subir Ah, faz alguma coisa aí, ô, japonês, do Saki Tá filmando, pronto Olha que legal Que tem um que você pega a câmera daqui, galera Aí, da hora, hein? Muito massa Ó, alguém quebrou uma outra câmera aí da Valky Fui eu quebrei o olho negro da Valky Boa, moleque Porra, que legal o jogo Puta, que par... Consegue aí, Hero? Não consegue ver os caras, não? Não, o Hero não dá pra fazer nada, eu acho Ó, pode vir, não tem ninguém naquela parada lá, não, Gele Pode vir Só que a porta tá aberta ali, ó A porta aqui Tá aberta, é isso que eu ia falar, pô Tá aberta, que legal Quebrada, na realidade Que merda Tem um bench lá na sala Eu acho que dá pra matar sim, cara Peraí Faz seus puleis, rapaz Tá com o bench lá, Didi Nem adianta jogar, velho O Hero é o Tatio e ele tá bugado Isso não é Twitch? É, mas eu já perdi meu drone já Eu fui estourar lá Ué Ué, o cara tá marcando lá, irmão Boa, Gele Ih, detonei a EC4, mano Que bom Boa, moleque Você joga muito Partiu, hein Vai, Didi Também vou Cuidado, galera Eu tô com medo lá em cima, velho Fodeu Caralho Caralho Ah, mano Esse bench aí eu vou te falar, hein Pô, galera 20 segundos, hein Fodeu, mano Caralho Fodeu Nossa, a gente demorou pra cá Bora, galera Bora, galera 15 segundos Ai, caralho Partiu ali, caralho 10 segundos Bora, bora, bora Vai, vai, vai Caralho Ah, merda Caralho Onde é, Didi morreu no choque Ah, claro Tentei ruxar, né, garoto Ó, Didi morreu É Tem que avançar Eu matei um negro lá, mano Eu matei um negro lá Matei um Amém E morri na parada Deus abençoe Ai, caralho Essa partida fica legal Quase que chegou no final Se o Hino não tivesse bugado Eu acho que a gente ganhava, véi Eu acho que o Hino não tivesse bugado